Bom dia, minha gente! A Dava está aqui fazendo mais um pequeno vídeo aí de um frango, gente. A Dava vai abater ele aqui porque nós vendemos ele, gente. A gente já comeu alguns, né? Então, nós já... Ele é muito grande, já tem dois desse grandão aqui. Nós vamos deixar um, né? Para galo. E um nós vendemos, gente. Agora eu vou abater ele para a pessoa... Para entregar para a pessoa, gente. Mas ele é grandão, gente. Ele é bem compridão, esse galo aqui. Tem mais um vídeo da Dava para vocês, gente. Esquecendo a Dava, minha gente. Olha lá, está pendurado aqui ele aqui, mas está vivo ainda, gente. Olha. Olha só o tamanho dele, olha. Olha. Olha aí. Que bitelão, gente. Mais um vídeo para vocês aí do mundo inteiro. Ensinando aí como que... Destronca um frango aí, gente. Como que abate um frango aí, gente. É isso daí. Ali estão comendo as galinhas ali, já. Vamos tratar... Acabemos tratar delas agora. Olha lá. Ficou o outro lá, gente, que é igual. Está vendo, minha gente? Porque o avô não vai deixar para ele ficar para galo mesmo aqui. É isso daí. Olha lá, minha gente. Estou aqui com esse bitelão aqui, olha. Vendemos ele, gente. Porque esse dia também eu já bati um, já comi, né? Então, a gente já vendeu ele, né? Já vou limpar também, já entregar limpinho, gente. Porque a gente também tem que ganhar um dinheiro para comprar o milho, né, gente? Então, tem que vender. Não tem jeito de deixar criando, só criando e não, né? Aqui nós já compro um saco de milho, gente, com ele. É isso daí. É mais um vidinho da Dau. Eu estou abatendo um frango para vocês aí do mundo inteiro, gente. Estou segurando os pés dele. Estou segurando aqui na coxa dele, porque ele é muito comprido. E daí, o meu braço não vai até lá na frente, gente. É isso daí. Olha lá. Olha lá. Ó, tem que pegar bem aqui em cima do ossinho da cabeça dele aqui, ó. E vamos lá. Olha lá, minha gente, olha. Já foi. Mas para o quê? Tem que ter múquilo, gente. Segurar as asas dele para não bater, para não machucar as asas dele, gente. Opa. Viu, minha gente? Tem que ter múquilo, mas tá, viu? Para a moda já bater, viu, gente? E o frango não sofre tanto. Eu nem faço isso, gente, de cortar aqui, ó. Porque eu tenho, eu não gosto, sabe? Para mim não dá, gente. Então, para mim, estroncado, eu não vejo sangue. E é melhor para mim abater, gente. É isso daí, minha gente. Mais um vidinho para vocês aí da Dau. E agora eu vou levar lá para poder limpar ele, gente. Olha lá, minha gente. Segurei aqui as asinhas dele aqui, para não ficar batendo, batendo. Senão, é machuca, né? A gente vai, como a gente vai vender, né? Então, é, a gente tem que entregar uma coisa assim, bem, bem, assim, não machucado, né, gente? Daí, eu fiquei segurando aqui, ó, para ele não se bater. E olha aí para você ver, ó. Aqui está, ó. Ó. Já está atorado no meio aqui, ó. É isso daí, minha gente. Tem que ter muque para modificar o frango, gente. Sem muque não vai, não, gente. É isso daí, minha gente. É mais um vidinho para vocês aí, pelo mundo inteiro, aí, ó, da Dalva. Não esquecendo a Dalva, gente. Eu vou falar para vocês. Eu não gosto de abater ele, cortando aqui o pescoço dele. Muita gente corta, né? E eu não gosto disso, porque eu não gosto de ver sangue, sair cortando café. Ah, isso para mim não dá, não, gente. Tem que ser assim, ó, estroncado mesmo, para você não ficar vendo, né? É isso daí. É mais um vidinho para vocês aí, do mundo inteiro. Agora, eu vou levar ele lá para dentro para despenar ele, gente. Falou, minha gente? Olha lá, minha gente. Estou aqui despenando ele aqui, gente. Opa, opa. Olha aí. Estou aqui despenando ele, né? Para limpar, né? A gente no sítio, a gente tem que fazer isso mesmo, gente. É um trabalho, né? Para a gente, né? Ajuda a gente na alimentação. E ajuda a gente a ganhar um dinheirinho também, né, gente? Para poder comprar o milho, né? Porque olha que não é fácil não, viu? Você só... Ele é novo esse franguinho. Ele não é assim um frango bem velho, né? Ele ainda é moço ainda, esse frango aqui. Falou, minha gente? Quando eu acabar de limpar ele aqui, eu volto com vocês. Cheguei um pouquinho aqui, minha gente, que está muito baixo. Olha aí, minha gente. Olha só. Já está limpinho, ó. Agora, só vou abrir ele, né? E já colocar no saquinho. Para depois levar para a pessoa que comprou. Falou, minha gente? Mais um vidinho da Dalva aí. E se não esquecendo da Dalva. Até o próximo vídeo, minha gente. Mais um vidinho da Dalva aí. Abater um frango para vocês verem aí como que abate o frango, gente. E já limpei ele, porque eu já tenho vídeo no canal. Eu limpando ele, gente. Daí, como demora muito, porque tem muito penugina, essas coisas. Daí, eu peguei e já... Olha o comprimento dele, gente. Olha só. É compridão. Parece uma... Sei lá, um... Olha, é muito comprido ele. Grandão ele, gente. Olha. Olha só os pesões dele, gente. Tamanho de pé. É isso daí, minha gente. Não esquecendo da Dalva, minha gente. Até o próximo vídeo.